ALEÇÃO VOU DÊ Aqui foi uma pequena desliva. Vete, toda a casa de água. A casa de todos os lados. A casa está em água. A casa está em água. O... 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 Cartina. E que é só não aqui. E que é só não... O... O... O que é só o Udí? Então, já foi um pouco mais. Eu, você... E que é só antes... O que é isso? Tem que ser mais... Você... Olha isso a minha vida. Olha isso aqui... Como você não sabe. mas não tem mais nada mas aqui é um vale aqui está aqui aqui cerca de 30 centímetros de água o desloja começa a se pivar já os dosis plaviam não sei que tem aí Uma, a segunda, a terceira, a quarta, não há pedagas.